No ginásio Amário Vieira da Costa, o Moarama e Pato pela fase de oitavas de final da Copa Paraná. O Pato com o time sub-20. E no começo, o Moarama pressionando. Aos poucos, os meninos do Pato foram criando chances. Na reta final do primeiro tempo, o árbitro marcou falta em cima de Moura e resultou em tiro livre para o Moarama. Giovani na cobrança e ele fez o Moarama 1x0. No segundo tempo, o Moarama teve a chance do segundo gol, mas o goleiro Alisson fez grande defesa no chute de Caio Jotinha. Em cobrança de falta pela esquerda, bola para o desvio de Rodrigo, 1x1. Nos minutos finais, pressão do Moarama com o goleiro linha. Foram duas bolas na trave do Pato. E o resultado ia sendo mantido. Mas com menos de cinco segundos para o final, Gustavinho esperto, de longe, tocou para o gol aberto. 2x1 Pato futsal. O Pato terá a vantagem agora do empate no jogo da volta para se classificar a fase de quartas de final. Vamos ao passo a passo!